O requerimento do senador Ciro Miranda que subscrevi foi aprovado para ouvirmos o ministro Mântega sobre essa interferência indevida do governo numa empresa privada. A impressão que fica é que o governo deseja ver a Vale do Rio Doce sob o seu comando, como se fosse uma empresa estatal. O gabinete da presidência da república invadindo atribuições do setor privado. E o Bradesco, que tem peso preponderante, acabou se curvando, obviamente em razão dos seus interesses junto ao governo. Não quis correr determinados riscos, já que houve um massacre do governo para convencer a mudar o presidente da Vale. Bom, o mercado chegou a balançar, as ações da Vale chegaram a balançar com essa discussão. O senhor acha que isso pode prejudicar ainda mais os acionistas, já que o medo é que se aparelhe a Vale da mesma forma que se aparelhou a Petrobras? Olha, a Vale é uma empresa tão poderosa que suporta essas tempestades. Eu não creio que possamos ter prejuízos irrecuperáveis. Essas turbulências são passageiras em razão do clima gerado pela interferência do governo, onde não deveria interferir. Mas a Vale cresceu demais, produz muito, avançou extraordinariamente, vem sendo conduzida com competência e eu creio que vai superar essas interferências indevidas do governo federal.